Bom dia, bom dia! Hoje estamos começando o dia aqui diretamente do Airbnb, que a gente vai ficar com os meus pais pelo menos até segunda-feira. Hoje é sabadão, nós entramos aqui agora há pouco, acordamos lá perto da Praça de Salta, que a gente mostrou ontem, e já veio correndo pra cá pra encontrar o Facundo, que é o dono aqui. Pra ele apresentar a casa, mostrar tudo pra gente. E aí, o que você tá achando? Já tomamos um banho, né? Chegamos, primeira coisa, já tomamos um banho. Tomamos banho e já deixamos nossas coisas no jeito, a gente planeja lavar muita roupa, tem um quintal bom pra secar roupa aqui. E é uma casa muito gostosa, é bem simples. Foi a opção, acho que, mais barata aqui de Salta, que a gente achou. Ela ficou um pouco afastada do centro, mas como a gente tá de carro, pra gente não foi um empecilho. E é uma casa bem gostosinha mesmo. E a gente gostou porque esse aqui é permitido também, ó. Já tá tomando um sol, né, cara? Tá tomando um solzinho aí. Tá junto com a mamãe aqui, tomando sol. E bora ver a casa. Aqui, então, é os fundos dela, né? O quintal. Aqui, a cozinha, super espaçosa também, bem legal. A gente já trouxe as nossas louças aqui da Kombi, pra lavar. Aqui vai dar na sala, uma sala bem espaçosa também, tem TV, salinha de TV. Ali é a entrada da casa, aqui. Aqui é um jardim de inverno, olha que bacana. Você entra na casa, já dá num jardim de inverno, bem gostosinho. Pode abrir aqui. Ó. Super gostosa essa área, aqui é a que a gente adora jardim de inverno. Aí, ó. Aqui, corredor. Tem um banheiro que eu já não sabia, pelo jeito que não pode tomar banho aqui, apesar de ter um chuveiro. Ó, o ralo não puxa água. Tá, tipo, tudo encharcado. Encharquei o banheiro já, e a água não vai embora. A gente vai ter que falar com o dono lá, com o Facundo, pra ver o que que faz. Aqui é a suíte, a suíte não, é o quarto principal, o banheiro não é junto. Aqui tem outro banheiro, uma piazinha aqui. E um banheiro com chuveiro aqui. Esse sim, dá pra tomar banho normal. Aqui tem um corredorzinho, que dá no outro quarto. Também veio o jardim de inverno ali. É o quarto com duas camas solteiro. Tá tudo na nossa astralha aqui, já tá uma bagunça, apesar de a gente ter acabado de chegar. E aqui tem uma areazinha, ó, pra editar vídeo. Aqui é a que eu fiz as maquiagens dela, os negócios dela aí. Tem armário pra guardar roupa. Uma casinha simples, mas bem confortável, muito gostosa. Adoramos. O único problema, por enquanto, é o piso do banheiro ali mesmo, que tá encharcado. E tá bala. Agora nós vamos tomar uma cervejinha, vamos lavar a louça. Esperar os meus pais chegarem e curtir o sabadão com eles aí. Eles devem chegar daqui umas duas horas. Eles já pegaram o voo lá em São Paulo. Deve chegar daqui umas duas horas aqui. Primeiro dia de Airbnb e nós estamos usando pra fazer o que a gente mais precisava. Dar uma geral na Kombi, certo? Geral máxima dessa vez, gente. Uma limpeza boa. Olha a situação. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Olha isso. Olha aqui, ó. Nossa, olha. Que nojo. Imundo. É, acontece, né? Agora a gente vai ter que se virar nos 30. deixar tudo impecável, aproveitar, né? E sair daqui da Argentina, já que a gente passou sete meses e tal. Como eu falei, uma nova etapa da viagem vai ser com a Kombi limpinha. É, dessa vez nós estamos limpando de verdade. Não é igual nos outros AirBnB que a gente pegava com o povo. Era muita festa, não sobrava muito tempo pra limpar. Então a gente dava uma limpadinha geral. Agora a gente vai limpar com detalhes mesmo. Tá vendo? Estamos tirando a gaveta. Olha a imundeza que tá ali embaixo. Olha o pó. Estamos tirando tudo. Vamos tirar todas as comidas dali de cima do armário. Vamos fazer uma limpezona cheia de detalhe e geral na Kombi toda. Bora lá. E tiramos tudinho aqui da Enriqueta. Ela tá, ó, vazia aqui. Vazia. Os armários todos vazios. Até aqui, ó, nosso sapateiro vazio. Tiramos tudo. Tá uma zona, gente. Só tem coisa aqui. Tem mais coisa ali. Vou mostrar tudo. Vou mostrar o nosso quarto, como que tá. Ó. Tem coisa por todos os lugares. A gente tirou tudo. Vamos limpar ela inteirinha. Aí depois a gente vai lavar ela por fora também. Depois recolocar tudo lá dentro. A gente quer mudar as cortinas. A gente já tirou todas. Depois lavar. E, ai, operando milagres aqui. E não é só de faxina que se vive o viajante. Hoje, já é dia seguinte. A gente veio dar uma voltinha aqui com os pais do Bruno. A gente trouxe eles aqui no teleférico de Salta. No Cerro San Bernardo. Só que a gente não subiu de teleférico, né? A gente subiu de carro. E depois nós vamos subir teleférico outro dia. Mas hoje a gente veio de carro, mais pra ver como é que era. E é um lugar bem bonitinho, né? É. Cheio de cachoeirinha ali, de queda d'água. A gente vai mostrar lá depois. Muito interessante. Tem várias quedas d'água. Aqui em cima tem um restaurante. Bem do lado de onde chegam os bondinhos, assim. Não é bondinho, né? Tem uma vista linda da cidade. É bondinho. É tipo, é um teleférico tipo bondinho. Estilo, é cabininha assim, né? E aqui também tem o letreiro. Só que tá super cheio, porque hoje é segunda-feira. A gente achou que ia ser os da hora, que não ia pegar ninguém aqui. Aí a gente descobriu que é feriado. Só pra variar, mais um feriado aqui na Argentina. Tem feriado toda semana, praticamente. A gente tá pegando muito feriado aqui. Mas, ó, tem uma vista incrível da cidade inteira de Salta. E muito gostosinho. É grátis aqui em cima, né? Pra você vir de carro. Você pode estacionar e não paga nada. Você aproveita aqui o espaço. E o bondinho, a gente não viu o valor. Porque é lá embaixo e tal. Então a gente não chegou a ver o valor. É 500 reais pra mascotas. 500 pesos. 500 pesos, é. Pra mascotas. Que dá 9 reais. Ou seja, a gente vai poder trazer o Plínio. Então a gente não andou de bondinho, porque a gente quer andar com ele. E vamos ver se ele vai gostar. E aí a gente tá aqui aproveitando. A gente tá tirando, assim, um pouco férias das câmeras. Pra gente curtir a família. Faz um ano que a gente não vê a família. Então tá gostoso, assim, a gente ficar pertinho deles. E agora a gente vai filmar um pouquinho aqui do parque. E agora a gente tá dando mais uma voltinha pela cidade. A gente tá passando pela Praça 9 de Julho. Que é uma praça que fica bem no centro de Salta. Em volta daqui tem a matriz. Mas tudo muito legal. Essa cidade é legal porque ela é bem grande. Mas tem muita praça. Muito lugar público pra você curtir ao ar livre. E isso o argentino faz como ninguém. Bom dia, bom dia. Tamo começando o dia hoje num horário completamente atípico pra gente. Agora é um pouco mais de 6 e meia. Tá amanhecendo por aqui, ó. Começando o dia. A gente acordou super cedo que nós vamos passear hoje. Nós vamos voltar pra Cafaiate. Uma cidade que a gente já foi. Mas a gente passou com pressa. Que a gente tava vindo pra Salta. E nós vamos passear lá com os meus pais. Que tão aqui de férias com a gente. Nós vamos levá-los pra conhecer lá. E, como vocês podem ver, a Kombi não tá aqui. Nós vamos com o carrinho alugado aí. Vai eu, a Queca, o Plínio, meu pai e minha mãe. Porque a Kombi tá no mecânico arrumando tudo. Dando uma boa geral pra gente poder entrar na Bolívia aqui. A gente quis dar uma geral aqui na Argentina. Que todo mundo diz que é mais fácil de arrumar o mecânico. Mais confiável pra arrumar o carro. E provavelmente mais barato. E nossa primeira parada no caminho. Foi na estação. É uma estação? Isso aqui é uma cidade? É uma cidade. É um vilarejo. Um vilarejo. Que tem uma estação. É. Parece mais só uma estação de trem. Porque é tão pequenininho. Olha, chama Alemanha. Alemanha. Né, cara? Ele tá curtindo, cara? Nossa, ele tá empolgadíssimo. Tá nem aí, né? Tem bastante cachorro aqui. Ele tá aqui, tá. Tem gato também. Ó, aqui é a estaçãozinha. Olha que legal. Os trilhos de trem. Aqui é uma cafeteria. Olha que linda. Aqui foi feita, acho que na... Na estação. Na antiga estação, né? É. Muito fofo aqui. É. Tem um gatito aqui, ó. Segura o prínio aí, lindo. Ele tá... Tá que tal, gatinha. Tá. Nossa segunda ou terceira parada? Quarta parada contando com a Alemanha. É. Só que assim, a gente agora só tá mostrando os lugares que a gente não mostrou antes, né? Porque a gente já tinha parado no anfiteatro, mostrado pra vocês. Já tinha parado na Garganta do Diablo. E agora, então, nós estamos no Morro das Três Cruzes. Cerro de las Três Cruzes. É um mirador que tem aqui na beira da estrada, que você tem uma vista muito linda e tem as três cruzes lá. As três cruzes estão ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Não sei se dá pra ver direito. Ali, ó. Do lado do ônibus, aqui, tem três cruzes brancas e é o Mirador de las Três Cruzes. Aqui, ó. Então, como o Bruno falou, a gente tá focando agora nessa viagem, nesse trecho, em fazer tudo que a gente não fez na ida, né? Que a gente mostrou algumas coisas e agora, na volta, vamos mostrar outras coisas pra ficar um pouco mais diverso, né? É isso aí. Senão vocês vão enjoar da gente também mostrando essas coisas sempre igual. E, ó, tá lotado, cara. E o Plínio ficou no carro, mas ficou com a janelinha aberta ali. E a gente vai cinco minutinhos, só vê a vista e já volta pro carro. E chegamos no topo. No topo. É bem pouquinho, ó. Ali tem uma plaquinha ali em cima que não pode subir. O carro tá lá embaixo com o Plínio. E olha a vista, que linda. Paramos agora na formação rochosa El Fraile. É um padre franciscano, só que a gente não tá conseguindo encontrar aqui, não. Eu não tenho esse olho artístico, eu acho. Olha, a gente tem que procurar por isso aqui, ó. É, esse negócio assim. É. E isso aí, ó. Só que não parece muito, não. O do sapo parece muito, essa não parece, não. E chegamos aqui na fazenda Cabras de Cafaiate. Vamos ver qual é que é a do passeio aqui. A gente não sabe direito, nossos amigos vieram, indicaram. Eles fizeram um tour por todo o Capril aqui, que eles mostram como que é a criação das cabras, até o momento que eles fazem o queijo de cabra. E você pode fazer uma degustação de queijo de cabra com harmonização com vinhos, ou comprar os queijos e tal direto na loja da fábrica deles, que também é aqui. E o tour, pelo que a gente viu, envolve o que? Você vai ver as cabrinhas, né? Desde o nascimento das cabras, a criação, até a extração do leite e tal, como é feito, limpeza do lugar. É bem interessante. Fora que o sítio aqui é lindo. Então, chegando aqui, a gente viu que tem alguns horários para o tour, para você fazer um tour totalmente guiado pela fazenda. O último horário é às 4h15 da tarde, que é o que a gente pegou, é daqui a pouquinho. E esse tour custa 800 pesos por pessoa. E se você não quiser fazer o tour, quiser só degustar os queijos de cabra e ir junto com a harmonização com os vinhos próprios daqui, fica 500 pesos por pessoa. A gente optou por fazer a visita guiada, porque a gente quer ver todo esse negócio de processo de criação das cabras e tudo. Então, a gente vai fazer esse tour daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente espera aqui nessa varandinha super gostosa. Até a hora de ir passear. E agora começou o nosso tour. Estamos animados, o sol saiu aqui. Bora ver as cabras. Bora ver as cabritinhas. Aqui eles tomam o maior cuidado com as cabras. Eles separam as cabras por setores. Quando elas são mais jovens, adolescentes, as cabras pequenininhas que acabaram de nascer, as que estão gestando. Eles têm toda uma preparação para conseguir fazer um queijo especial de cabras. Porque quando as cabras se estressam, elas não conseguem fabricar, fabricar não, mas produzir o leite. Então, eles têm que tomar muito cuidado com isso. Aqui são só cabras adolescentes e fêmeas. Eles colocam para fazer o cruzamento, para quando a gente está na fase da reprodução, é um macho para cada 25 fêmeas. E aí é o momento da reprodução. Quando elas estão gestando, eles separam então as gestantes. Ficam com os filhotes até o filhote completar um mês. O filhote tem uma alimentação exclusiva de amamentação. Aí depois do primeiro mês, eles começam a alternar entre a comida e o leite, até a cabra ficar um pouquinho mais velha. Aí sim eles separam de novo. Fazem as cabras adolescentes de um lado, crianças, gestantes e tal. É lindo. As cabras são muito fofas, dóceis. A gente consegue dar comida na boca. Elas gostam de carinho. Elas pedem carinho. É muito legal. Elas dão a cabeça para coçar. Algumas são mais medrosinhas, mas a maioria adora. Outra coisa que a gente aprendeu. O fato de ter chifre ou não ter chifre, não influencia, não é idade, não é sexo, não tem nada disso. O fato de ter chifre ou não é genética pura. Então, algumas que não tem chifre, elas não vão ter até morrer, até ficar velha. As que tem, vão ter desde novinhas. As cores, é diferença de raça. A maioria aqui é branca, porque a branca rende muito mais... Muito mais não, rende um pouco mais de leite. Rende aproximadamente dois litros de leite por dia. Enquanto as pretinhas rendem mais ou menos um litro e meio por dia. Mais uma coisa. Aquelas cabras adolescentes, na primeira gestação, todas elas têm um filhote, invariavelmente. E aí, com o tempo, se ela está muito bem alimentada, está numa situação boa, não está estressada, elas podem chegar até quatro depois, quando mais velhas. Só que cada uma só dá conta de dar leite para duas. Então, eles cruzam todas as cabras. E aí, depois das cabras que estão sobrando, por exemplo, se uma cabra teve quatro, a outra teve uma, vai passando um para as que têm menos de duas, e aí elas vão ficar com mãe substituta para poder ter leite. Entendeu? Então, cada cabra dá conta de duas cabrinhas pequenininhas. Olha só, aqui tem uns filhotinhos. Eles são mais medrosinhos. Eles fogem lá para dentro quando a gente chegar perto. É muito fofo esses bichinhos. Olha a giga. E aqui, eles fazem, aqui nesse estábulo aqui, onde o Bruno vai gravar agora, é onde os cabritinhos nascem. Aqui tem cabritinhos de quatro dias, por exemplo. Olha aqueles pequenininhos ali, ó, deitadinhos ali. Tem um deitadinho ali na madeira, ó. E esse é o padrão, sai da frente aí. Olha ali, ó. Eles ficam três dias exclusivamente com as mães para criar um vínculo entre o filhote e a mãe. E assim, quando eles são mudados de setor, quando a mãe chama, eles já reconhecem o chamado da mãe, esse Bé, e aí eles vão direto para cada mãe para eles poderem se alimentar. Então, tem todo um esquema aqui para criar mesmo essa produção de leite o mais saudável possível e sem estresse, o mais natural possível, porque isso modifica totalmente o resultado da produção do queijo. Então, é lindo, gente. Esse lugar é realmente encantador. Eu estou impressionada com os cuidados que eles têm com as cabras. Então, o leite, depois de juntado ali, ele vem para cá. Ali é onde? Ali é onde eles tiram o leite, né? Onde ficam as cabras, eles tiram o leite lá, os leites vêm para cá. Nesse tonel. Isso. Esse tonel aqui vai pasteurizar o leite e vai coalhar o leite. Então, ele vai ficar levemente sólido, assim, né? Como uma textura de iogurte firme. Isso, exatamente. Iogurte firme. Aí cai aqui onde ele está, certo? Aqui, isso vai prensando. E, ó, aquilo lá... Está vendo, ó, gente? Ele está pondo assim o leite ali, ó. Está saindo tudo. Esse líquido que sai é o soro. Isso aqui é dado depois para os fazendeiros aqui da região que criam porcos, para engordar o porco. O que fica do leite é colocado... O que fica do... Da massa, né? Do iogurte duro é colocado naquelas formas. Daquelas formas, eles vêm para cá. Esse negócio com rodinha aqui. Esses quatro negócios brancos estão em cima. É um peso. Então, colocam as formas embaixo, com o peso em cima... Para compactando e dissorando. Vai compactando e vai tirando o restante do soro que ainda sobra um pouco de líquido. Gente, acabou a bateria da nossa câmera para variar. Agora nós vamos gravar no celular. Então, talvez mude a imagem para vocês que estão assistindo. Voltando, eles saem dali, tirar o resto do soro. Depois de tirar o resto do soro, eles vêm para cá. Aqui é uma salmoura. É água com sal. O sal age não só para dar sal, para dar gosto para o queijo, como ele serve também como conservante natural. Não precisa colocar conservante químico, porque o sal age como conservante. Dependendo do queijo, fica no sal uma, duas horas. Dependendo do queijo, fica dois dias no sal. Depende do tamanho, depende do tipo de queijo que está sendo feito. Depois, eles ficam aqui. Eles ficam um tempinho aqui. Secando mais um pouco. Fica secando. E depois, eles vão para aquela porta lá no fundo. Uma porta cinza. Não sei se dá para ver direito. Lá no fundão. Essa aqui. E ali é a área que eles secam mesmo. Que eles vão maturando. Tem queijo que matura em 15 dias. 15 dias, 20 dias. E tem queijo que fica dois anos maturando. É, 18 meses. 18 meses. É um ano e meio. Vai depender de novo do tipo de queijo que está sendo feito. E agora é o quê? Agora é a degustação. Vamos comer. Estou nem com fome. A gente almoçou agora, mas estou louco. Depois dessa aula, vamos... Aproveitar. Vamos provar, ver qual é. Bora para a degustação então. Esse aqui é de cabra com arri. Arri é uma pimentinha aqui local. Esse aqui é provo cheddar de cabra. Esse é... Qual que é? Qual é esse? Criojo de vaca. Criojo de vaca. Curado de vaca. Curado de vaca. Mix. Menta mix. Menta de leite. Esse de vaca e cabra. Esse com pimenta. E esse é com arri de vaca. E a harmonização com os vinhos. Aqui temos... Tôrrontês jovem de Domingo Hermanos. E um cabernet Sauvignon também de la mesma bodega. Domingo Hermanos, sim? Sim. Isso aí. Ai, muitas gracias. Vê que a gente esqueceu de gravar na hora de provar, né? A gente já provou quase todos. Mas, muito bom. Muito gostoso. Vale muito a pena. O tour com a degustação sai aproximadamente uns 14 reais. E vale cada centavo. Pra mim, valeu muito. Vale mesmo. Até eu que não sou muito do queijo, valeu demais. E qual você mais gostou? Um que já não tem mais aqui. Qual? Que é um de cabra com um arri. Que é uma pimentinha. É um de cabra pimentado. Muito bom. Muito bom. É, eu acho que esse foi o que eu mais gostei também. O de cabra com arri. E depois o de vaca crioujo. É isso, né? Eu também adorei esse aí. Muito bom. Eu gostei de todos, né? Mas com arri eu achei maravilhoso.